Seita vim. A gente está com o dinheiro do que quiser, mas vamos fazer isso! O dinheiro do que passou? Agora eu estou me derrubando! É um branco de bala, vou agarrar! É isso aí! A gente está com o dinheiro do que fizer! A gente está com o dinheiro do que fizer! O que é isso?